A beirada do telhado é morada do coitelo Sanhaço tem penas, verde, mora no pé de marbelo No galho da laranjeira, sabe a peito amarelo No braço dessa viola, mineiro de monte e belo Quando eu entro no catira, os meus pés são dois partelos A onça mora no mato, só sai pra pegar o ritelo O pé de moça bonita mora dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso eu me acantelo Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo Casamente é coisa boa, dois unidos por um reto Eu estou apaixonado, só agora me rebelo Ela tem dois irmãos bravos, que eu avance e depois treino Amanhã eu levo ela, ante meu cavalo eu cego A viagem é perigosa, eu a risco e não cancelo Cinturão cheio de bala, levo faca e marabelo Se eu perder no ferro frio, no pau de fogo eu apelo Meu dedo não tem juízo no gatilho, quando eu lelo Caboclo do sangue quente é na bala que eu gelo Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo